O Papa Francisco, nós somos as minhas de Júlia, de parte de Júlia e Antônia, nós queremos dizer felicidade! Como jovem, venho parabenizar hoje o Papa Francisco por nunca deixar de acreditar e ter fé na juventude. Parabéns ao Papa Francisco pelo seu grande trabalho, sua grande missão que Jesus lhe confiou. Muito obrigado pelo seu testemunho, pela luta por uma igreja em saída. A igreja em saída ajuda muito aos pobres a reconhecer Jesus nas periferias, nos bairros e em todas as partes do mundo. Obrigado, Papa Francisco! Hace 10 anos e umas semanas, Jorge Bergoglio saía de cá, da Catedral de Buenos Aires, da Plaza de Mayo, rumbo a Roma. Nos saludamos em seus 10 anos e desde cá, desde sua cidade, desde seu barrio, desde sua iglesia, desde seu pueblo, desde sua patria. Francisco é o Papa de todos, também é um Papa nosso, desde aí nos compartilhamos, desde aí nos sentimos e estamos muito contentos de poder seguir trabalhando para difundir seu mensagem e para seguir construindo um mundo onde seamos irmãos todos. Atleñat. Für die Menschen in Lateinamerika.